Fala galera, tudo bem cara? E mano, hoje eu vou fazer a continuação do vídeo mais em alta do canal Um dos vídeos mais assistidos desse canal, o vídeo como tocar a música do tema um tiranã pesada Eu falei que eu tava aprendendo a parte 2 do baixo e agora eu vou contar como se faz pra vocês rapaziada Vou colocar aqui no somzinho aqui E ok mano, agora a gente vai começar a parte 2 desse vídeo em alta, o que mais pegou views nesse canal nos últimos 30 dias Beleza, você vai começar aqui, você já sabe que a primeira parte é essa Etc, né? Agora mano, você vai fazer uma coisa diferente Vai começar aqui ó Entendeu? Fá, duas vezes Mi sustenido duas vezes Aí mi sustenido de novo, antes dó, né? Fá três vezes Aí depois tu volta tudo Entendeu? Aí depois tu vai pra cá ó Dó sustenido Mi sustenido Dó Mi fá E tudo isso galera Dá esse resultado aqui Você vai Dar esse resultado aqui ó Deixa eu botar Isso aqui E depois cara Tem aquela virada Só que ainda precisa aprender Tá ligado? E depois tem outra parte Que é bem assim Que é quase a mesma coisa Só que vai mudar Na parte final Agora Depois desse dó Tu vai só Fá Só o fá Em vez do mi fá Tu vai só o fá Que vai ficar tudo isso daqui ó E depois você começa aquela parte E bem Agora eu vou tocar todo esse baixo Junto Além Dessa primeira parte aqui Vou tocar Tudo que eu sei dessa música Junto E depois você repete Mais uma vez, né? Agora é a hora do baixo E depois você repete Essa parte aqui A principal Que eu ensinei no vídeo Que tá mais em alta desse canal Então galera Se for o vídeo Compartilha Pra todo mundo Que tava esperando Por esse momento Por esse baixo Todo mundo Aprender Como tocar Galera Então esse foi o vídeo Valeu tropa Pra todo mundo E aí Obrigado.